Você sabe por que que Google se chama, sei lá, Google? Olá pessoal, eu sou o Silvio Vox e hoje eu estou trazendo aqui no Questões Tech referente ao semelhante o vídeo sobre a Apple, o que significava o logo da Apple. Bom, então hoje eu vou trazendo aqui o que significa o nome Google. Bom, o Google nada mais nada menos que é uma referência a um trocadilho de uma palavra inglesa chamada Google. Google significa uma expressão, uma gíria, digamos assim, estadunidense, um número seguido de 100 zeros. Ah, mas por que que o número é um seguido de 100 zeros? E isso representaria a capacidade infinita do Google de catalogar resultados. Ah, mas isso não faz sentido. Então, vamos lá. Você vê isso bem explícito na página do Google quando você rola até a página lá para baixo. Quando você rola na página para baixo, você vai ver o 1, aí você vai ver um monte de O's seguido por números, ok? Então, você vai ver o 1 lá com o G, depois você vai ver os restos das letras com vários O's, hein, dentre eles. Então, é 1 seguido de 100 zeros, você vai ver que as catalogações vai chegar até 100. Então, é por isso que é de 1 até 100. 1 seguido de 100 zeros. Por isso que é um trocadilho com 0 com O, porque é o O que é a letra que mais se repete. Então, é simplesmente um trocadilho entre uma palavra da expressão americana, uma gíria, e também um significado bem bolado, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber, e também se inscreva no canal e favorite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado!